Falando em comida, você sabe a origem do alimento que vai à sua mesa? Ele é saudável, tem muito sal, o açúcar? Não sabe, né? Estas informações estão no rótulo de cada produto. É só dar uma olhadinha. Na hora de fazer as compras, vem o desafio. Com tantas variedades nas prateleiras, fica difícil saber o que levar para casa. Mas para os clientes deste supermercado, uma coisa é certa quando se procura alimentos mais saudáveis. É fundamental a leitura do rótulo. Muita química que está existindo nos alimentos industrializados, né? A gente tem que ter um cuidado para não ingerir muito veneno. Tudo que eu compro é óleo, porque a gente tem que estar prevenida, né? O rótulo do alimento fornece informações importantes sobre o produto, como a quantidade de açúcar ou de sódio. Uma escolha mais consciente pode ajudar a evitar o sobrepeso, por exemplo, que, segundo o Ministério da Saúde, já atinge quase 19% dos brasileiros. A má alimentação é um dos principais motivos para o excesso de peso. Os hábitos alimentares também influenciam no desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Um dos causadores desses problemas, por exemplo, é o excesso de sal, usado em exagero por muitos brasileiros. No país, o consumo de sódio é maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de até 5 gramas por dia, mais ou menos uma colher de café. Mas 70% dos brasileiros consomem mais que o dobro, cerca de 12 gramas de sal por dia. Então, na hora de fazer as compras, atenção! Comparar valores nutricionais de produtos da mesma categoria ajuda a fazer melhores escolhas. O que é interessante é comparar entre os produtos da mesma categoria qual que vai ter menos açúcar, menos gordura. Então, por exemplo, eu vou comprar biscoito. Aí eu tenho as opções lá, vários biscoitos com recheio e sem recheio. Já de início, eu sei que o biscoito recheado vai ser pior. Então, eu já descarto essa categoria. Aí eu vou no sem recheio, eu posso procurar no rótulo, por exemplo, alguma alegação do tipo feito com cereal integral. Aí eu vou conferir se tem farinha integral de fato. Eu vou lá na listinha de ingredientes, que é bem pequenininha, e eu vou encontrar farinha de trigo integral como o primeiro ingrediente do produto. Então, eu sei que esse é um produto que, de fato, ele é integral. Eu também posso ir na tabela nutricional e procurar o teor de fibra. Quanto maior o teor de fibra, maior a quantidade de ingredientes integrais no meu produto. Então, são algumas dicas, por exemplo, quando eu vou escolher biscoito. Se eu vou para um alimento salgado, vamos supor, peito de peru, ou um presunto, ou um queijo, aí eu vou direto na quantidade de sódio, porque os demais componentes vão ser mais ou menos parecidos. Fabiana também alerta para as armadilhas. Sabe o açúcar? Nem sempre ele aparece com esse nome e você acaba consumindo sem saber. O açúcar, ele assume várias formas, vários nomes, dependendo da sua forma física. Então, eu posso ter xarope de glicose, açúcar invertido, mel, maltodextrina, tudo isso é açúcar. Então, eu pego um suco, por exemplo, e eu olho que o primeiro composto dele é água e o segundo é açúcar. Então, ali a fruta está em último lugar, né? Eu estou bebendo água com açúcar e um pouquinho de fruta. Agora, se eu tenho outro suco, que ele começa com o suco pasteurizado, depois a água e, por fim, o açúcar, ali eu tenho um produto que tem mais suco do que açúcar. A gente já cuida mais. Eu não ingeri muito veneno, né? Eu não ingeri muito. Obrigada.